Por que a maioria dos candidatos não passam no vestibular de medicina? Olha só, essa é uma pergunta que chegou aqui pra mim na caixinha dos stories do Instagram e achei interessante a pergunta e vim conversar aqui com vocês, até mesmo porque é uma dor, é uma situação muito recorrente, é muito comum acontecer. Boa parte dos candidatos realmente não passam no vestibular de medicina. Então tem uns que ficam anos se preparando, depois de muitos anos acaba conseguindo, outros desistem, vão pra outras áreas porque realmente não conseguiram essa aprovação e vamos entender aqui um pouquinho por que que isso acontece e como resolver pra que você não seja o candidato que fica anos aí ou acaba desistindo. Então vamos nessa. Primeira coisa, a gente precisa entender o seguinte, o vestibular de medicina, gente, é extremamente concorrido. Então olha só, vou pegar alguns exemplos aqui de faculdades extremamente concorridas pra você ter uma noção de disputa por vaga. Então a gente tem a FAMERP aí, a FAMERP tem mais de 200 candidatos por vaga. UNESP, mais de 300 candidatos por vaga. AIS tem mais de 70 candidatos por vaga. Santa Casa, 50 candidatos por vaga. 60, 70 tem anos, depende muito aí do vestibular. Aí tem anos que fala, então eu só vou ter que ganhar de 50, só vou ter que ganhar de 300, só vou ter que ir melhor que 60. Primeiro, essa conta não é mais ou menos assim. Quando a gente fala 300 candidatos por vaga, quando a gente fala de 200 candidatos por vaga, o que nós estamos falando? Pegou aí a quantidade, o número de candidatos que se inscreveram pra aquele vestibular, o número de vagas e dividiu um pelo outro. E aí você tem aí a relação de candidato vaga. Essa concorrência não é bem assim que a gente devia calcular, certo? Porque olha só, vamos pegar um exemplo aqui. Uma faculdade que tem aí 120 vagas. Se eu tenho 120 vagas e 6 mil candidatos, eu preciso, e melhor, que muito mais do que 300, do que 50 candidatos pra eu conseguir minha vaga. Vamos supor que eu queira passar aí na última vaga, né? Eu vou ser o número 120 ali, o número da aprovação. Pode ser que aí rode um pouco, 300, 400, vamos colocar 500 aqui. Eu vou ser o número 500, certo? Por quê? Porque esse número também, a lista vai rodar e vai chegar nesse número, tá? Só exemplos, tá, gente? Então vamos supor, eu passei na classificação e eu sou o número 500. E vamos supor que chegue em mim, eu vou conseguir passar em medicina no número 500. Só que se tiveram 6 mil candidatos, você concorda comigo que eu tive que ir melhor que 5.500 candidatos. Essa relação que é feita entre o número de candidatos e o número de vagas é só pra você ter uma noção, uma dimensão de quantos candidatos vão brigar por cada vaga. Mas a relação é bem assim. Tem um aluno que falou comigo, Ah, mas teve uma X faculdade que a concorrência é baixa, são só 20 candidatos por vaga. É um erro pensar assim, porque quando a gente pensa em 20 candidatos por vaga, a sensação que a gente tem é que eu preciso ser melhor que 20 candidatos, 19, pra eu conseguir uma vaga. E não necessariamente. Se eu tenho 100 vagas e eu tenho 1.000 candidatos, pra eu conseguir entrar, eu tenho que ir melhor que 900 candidatos, pelo menos. Então, na verdade, o vestibular, ele é mais concorrido do que parece quando a gente vê essa relação candidato-vaga. Débora, você quer me animar ou desanimar? Te animar, tá? Eu vou explicar uma coisa pra vocês aqui. A ideia é te animar, não é desanimar. Débora é mais concorrida, então significa que é um pouco mais puxado, mais difícil. Vestibular, fácil e difícil, ele é relativo. Depende do quanto você estudou, certo? E principalmente, como você estudou. Então, a ideia é responder por que muitos candidatos, né? A maioria, na verdade, a maioria esmagadora, não é aprovado. Porque existe essa concorrência. E, gente, é uma coisa importante que vocês entenderem aqui. Essa concorrência, ela vai aumentar cada ano. Então, a gente tem o número de candidatos, a gente tem o número de vagas, e a tendência do vestibular é ser cada vez mais exigente. Por quê? Porque, olha só, todo ano a gente tem vários alunos estudando, temos alunos melhores a cada ano. E a ideia do vestibular é selecionar os melhores. Então, a tendência é que o vestibular seja cada vez mais exigente, seja cada vez mais concorrido ali, para tirar realmente os melhores candidatos. Então, quem é que será aprovado? Quem estiver melhor preparado. Nossa, então eu vou ter que estudar o dobro do que eu estudo hoje? Agora vem uma boa notícia. Débora, eu não quero ficar seis, sete, oito anos para conseguir a aprovação. Eu não quero desistir de medicina. Eu quero passar em medicina em menos de um ano. Que esse é o nosso objetivo aqui. Inclusive, se o seu objetivo é ser aprovado em medicina em menos de um ano, esse perfil é para você. Certo? Que aqui o nosso objetivo é fazer o quê? Com que você seja aprovado em medicina em menos de um ano. Débora, isso é possível? Mesmo falando aí dessa concorrência toda, de alunos que ficam oito anos para se preparar? Sim, é possível. E essa é a boa notícia. Olha só, o que você tem que entender? O vestibular, ele vai selecionar os que estão mais preparados. Quem estudou para aquele vestibular, para quem se preparou realmente para aquilo, para aquela prova. O grande equívoco dos candidatos, qual que é? O candidato acredita que para ele passar em medicina, ele precisa dominar tudo. Ele precisa estudar muito, estudar tudo, ficar 12 horas estudando, fazer todos os exercícios da apostila, matar roteiro, baixar lista extra, fazer todos os simulados possíveis, que quanto mais exercícios ele fizer, melhor. E não é uma verdade isso. Tá? Se você quer passar na faculdade A, B, C ou D, você precisa conhecer aquela faculdade no sentido de vestibular, critério de correção, avaliação, o que eles querem, melhor do que qualquer outro candidato. Então, você precisa estudar de uma forma focada naquele vestibular. Senão, realmente, fica anos. Beleza? Então, partindo do princípio que o vestibular está cada vez mais exigente, cada vez mais disputado, cada vez maior o número de candidatos por vaga para disputar ali com você, o que você precisa fazer? Você precisa ser o melhor daquele grupo para atingir a sua aprovação. Tá, Débora, mas como que eu faço isso estudando tudo? Agora vem uma sacada que vai te ajudar. Para você passar em medicina em menos de um ano, você não precisa dominar tudo. Isso é uma ótima notícia. Você só precisa dominar a prova que você quer passar. Débora, mas eu vou prestar três vestibulares. Então, você tem que dominar o conteúdo daqueles três vestibulares e não dos 10 mil que acontecem por ano. Certo? 10 mil, lógico, é um exagero. Mas existem diversos vestibulares aí todos os anos de medicina. Você não precisa se preocupar e se preparar para todos esses vestibulares. Você só precisa se preparar para o vestibular que você vai fazer. Ok? Então, olha só. Só a Banca Bunespe prepara por ano aproximadamente, às vezes um pouco mais, um pouco menos, 40 vestibulares de medicina. Eu preciso dominar o conteúdo dos 40 vestibulares? Não. Se o seu objetivo é ser aprovado em medicina em menos de um ano, você vai precisar focar. Então, para responder essa pergunta que chegou. Por que a maioria não passa? A concorrência é muito grande, o vestibular é muito exigente e o vestibular seleciona os melhores. Quando eu digo os melhores, uma coisa que tem que estar muito... muito claro para vocês, não os melhores no sentido dos mais inteligentes, mas sim os mais preparados. Pode ter essa coincidência, o mais inteligente ser o mais preparado? Pode. Mas não necessariamente. Pode ter alunos extremamente inteligentes, como acontece todos os anos, não passam e vem um aluno que às vezes não é tão inteligente quanto aquele, só que ele foi preparado, ele se preparou melhor e ele entra no lugar. Ele assume a vaga. A prova do vestibular, essa avaliação, é para selecionar quem se preparou melhor. E o que é esse se preparar melhor? É você estudar os conteúdos daquela avaliação, daquela prova, daquela banca, daquele critério. É você conhecer essa prova, é você treinar exercícios, é você conhecer critério de correção, é você saber exatamente o que você precisa focar, como aquilo vai ser cobrado, quanto é treinar questões semelhantes daquela prova, é saber apresentar questões certativas do jeito que o critério quer. Isso é preparação. Então, só para responder essa pergunta que chegou, que eu achei muito bacana, boa parte, ou um número muito grande, desses alunos que não conseguiram aprovação ainda, eles não conseguiram, por quê? Porque eles estudam tudo. Eles focam em tudo. Imagina o seguinte, eu tenho um leque de opções, eu tenho um leque de matérias. Se eu focar em tudo, eu preciso de muito tempo. E, infelizmente, muitos candidatos desistem depois de anos tentando, porque, ah, isso não é para mim, não vou conseguir mesmo, medicina é muito difícil, é muito concorrido, eu vou jogar isso para lá. E não é uma verdade. Você só precisa estudar da forma certa, focar no conteúdo certo. É possível ser aprovado em vestibular de medicina em menos de um ano, em qualquer vestibular que a mulher se prepare em menos de um ano. Beleza? Eu espero ter respondido a pergunta, que tenha ficado claro. Se você tem alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa, deixe nos comentários aqui embaixo no vídeo, vai ser um prazer ver o seu comentário, responder a sua pergunta e ver se você gostou. Isso incentiva. Então, se você gostou do vídeo, curte o vídeo, se inscreve no canal, me segue no Instagram, porque isso incentiva a vir aqui gravar outros conteúdos para te ajudar nessa caminhada aí rumo à sua aprovação em medicina. Beleza? A gente se vê em uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.